E como foi o processo? Como casada, como foi que iniciou a possibilidade de ser Canção Nova? Na época que eu entrei na comunidade, casais, já estabelecidos e casados, entrava no núcleo da comunidade. Quando eu conheci a comunidade Canção Nova, eu falei, meu Deus. Que ano? Que eu conheci, acho que em 92, porque eu soube que tinha rádio e falei pra ele assim, olha, Tião, tem uma rádio católica lá em São Paulo que só pega em rádio de três faixas. Que a gente no Nordeste pegava muito em rádio de três faixas. Aí, inclusive, quando montou a torre da rádio, o Padre Jonas mandou virar a torre, a antena, vira para o Nordeste. Ai, meu Deus, que maravilha, né? O Padre Jonas fez isso. Vira para o Nordeste. Por isso que a gente tem tanta gente no Nordeste inteiro que conhece a Canção Nova desde o início. Na rádio, porque pegava no rádio de três faixas. E ele levou o rádio de três faixas à tarde pra mim, ele já levou. Então, eu já liguei lá no rádio. Ele sabia de eletrônica, conhecia dessas coisas. Exato, já é a área dele, é da engenharia de rádio fusão. Então, eu coloquei na rádio Canção Nova, era 20... Quando eu ouço o povo falar, minha casa é 24 horas na Canção Nova. Eu era a mesma coisa. Só na rádio, na época, né? A rádio ligada em 24 horas. Eu saía de casa, o rádio permanecia ligado. Porque eu escutava, era ondas eucarísticas entrando no seu lar. Olha! Então, era... Ondas eucarísticas? Falava assim no rádio? É, a gente sempre fala ainda isso. É? É. Olha, eu amava. O coração de Jesus bate forte pra você. Tinha uma vinheta dessa. Rádio Canção Nova, o amor está no ar... Ah, eu amava. Vibrava. Vibra ainda dentro de mim, entendeu? Esse lugar aqui, pra mim, é diferenciado. Mesmo morando aqui, é diferente. Porque aqui era a rádio Canção Nova. Aqui nesse lugar, agora... Aqui onde nós estamos, era. Era. É. Falei pra Kaique ontem. É no prédio da antiga rádio? Aí, Kaique, eu não sei. Lá era rádio. Eu falei... Era rádio! Não era nem nascido aí, vem Kaique. Não era nem nascido. Lá era rádio, Kaique. Um estúdio, uma capela maravilhosa. Eu tenho uma foto naquela capela antiga, ajoelhada, rezando naquela capela. Falei da capela, do posto médico, que hoje é centro, né? Posto médico Padre Pio. Começou numa salinha aqui. Olha só. Começou numa salinha aqui. Então, tudo aqui, na Canção Nova, mexe comigo, vibra e faz diferente a cada dia. A cada dia. Então, escutava a rádio. Escutava, escutava. Aí, a Canção Nova foi pregar no rebanhão. No rebanhão, falei, meu Deus, é o meu lugar. Eu sou desse lugar. Então, uma identificação muito grande. E agora, eu vou fazer o quê? Eu me identifiquei. E o marido? Mas Deus pegou ele de jeito também. Não é? Pegou ele de jeito também. E nós conhecemos a missão em São Gonçalo dos Campos. Fomos para um encontro vocacional. Aí, lá, ele falou assim, Antonieta, este encontro não é assim para o Ministério de Música. Eu falei, não, menino, é um encontro vocacional. Ele falou, eu estou achando que tu me enrolou. Eu falei, não te enrolei, não. Eu te falei que a gente vinha num encontro vocacional. Porque ia muito para Salvador, para os congressos, as formações da renovação carismática. Ele confundiu, achou que era a mesma coisa. E, no final do encontro, ele falou assim, olha, se tu quiser desistir, tu desiste. Mas eu não vou desistir, não. Sério? Vou seguir em frente. E nós fomos. Então, eu já entrei na missão e a gente colaborava com tudo que precisava. Era muito presente na casa, na vida da comunidade lá em São Gonçalo dos Campos. E um dia, a gente veio aqui em Cachoeira Paulista. E o Padre Jonas, e eu louca para conhecer o Padre Jonas, fomos a Queluz, a nossa casa-mãe, lá em Queluz. E a casa que o Diaco Nelsinho falou tanto, maravilhosa. E você precisa ir conhecer na próxima oportunidade, se Deus quiser. Aí, eu louca para conhecer o Padre Jonas, a Ivana, que é minha conterrânea, entrou na comunidade primeiro que eu. Ivana falou assim, Antônieta, vou te apresentar o Padre Jonas. Meu Deus, quando eu vi o Padre Jonas, eu esqueci que era o Padre Jonas. Eu pulei no pescoço. Ai, pulei no pescoço dele, aquela alegria. E o Padre Jonas é um homem que, quando ele está diante de você, ele é inteiro com você. Ele te olha nos olhos. Aquele olho verde entra dentro de você. Então, ele me falou, seja bem-vinda, me segurou firme. E eu toda contente, porque ele estava falando para mim, seja bem-vinda. Ele me pergunta, onde está o seu marido? Eita! Aí, eu, como assim? Eu que estou aqui inteira com ele, ele quer saber do meu marido. Aí, ele, onde está o seu marido? A Luzia me falou dele. Falei, Luzia? Falei, gente, será que a Luzia conhece? Eu não estou sabendo, nem sei o que foi que a Luzia, até hoje, falou sobre ele, né? Até hoje não sabe. Não sei. Aí, ele vem andando bem devagar. Aí, cumprimenta o Padre. O Padre abraça ele e fala, meu filho, eu estou te esperando. O Padre João falou, simples assim, na lata. Eu estou esperando. Volte, viu? Volte, eu estou te esperando. Não foi nem contigo. Não. Falou com ele, eu estou te esperando. E eu, ah! Rapaz do céu! Eu acho que um ano, menos de um ano depois, a rádio de São Gonçalo dos Campos, que era administrada pela Canção Nova, tinha sido tomada, depois retomou, foi lá onde Isabel Cortês morreu, que o coração está enterrado na Bahia, o corpo veio para cá. Quando essa rádio voltou para a Canção Nova de novo, o Eto ligou para Tião e falou, tu topas ligar, largar tudo aí e vir para a Canção Nova? Estou precisando de gente na missão em São Gonçalo dos Campos. Isso foi final de maio de 1997. Olha isso. Em junho, nós deixamos tudo em Jiquié e fomos para a missão em São Gonçalo dos Campos. E quando eu, minha mãe, foi se despedir, ela falou assim, olha, não pensa em voltar. Olha isso. Deixa que eu sinto saudade no lugar de vocês, mas vai sem pensar em voltar. Mãinha falou assim, e a gente foi, foi de cabeça e por graça de Deus, porque a perseverança, o Padre Jonas fala que a perseverança é o segredo dos fortes, e a gente persevera por causa da graça de Deus que nos sustenta a cada dia, nesse desejo de dizer sim, não é? Ele veio na época para a Cachoeira Paulista, que veio fazer essa parte aí profissional dele, que ele já trabalhava com rádio difusão, e na época a gente só tinha rádio, então ele veio aqui na época fazer serviço de rádio e voltou, eu já estava lá em São Gonçalo dos Campos, ele voltou para ajustar, para fazer as coisas da rádio lá e vamos ver de cabeça na missão. Então, um ano depois, foi adquirida a TV Canção Nova, lá em Aracaju, a retransmissora, né? A gente fala que a retransmissora mãe da TV Canção Nova foi adquirida lá, e seis meses depois a gente veio remanejados aqui para a Cachoeira Paulista, por causa dessa questão profissional dele, porque o carisma é tão bom que Deus aproveita da nossa formação profissional também para colocar dentro da obra daquilo que se precisa. Quando vocês vieram, logo no início, vieram como funcionários da Canção Nova? Não, não. Como missionários. Missionários, é. Missionários, é. Missionários. Estamos até hoje. Inclusive, na época, a gente não tinha... era muito bom, meu Deus, não tinha côngrua, né? A comunidade se responsabiliza, é responsável pela manutenção do missionário. Então, uma côngrua para as necessidades básicas, não é? De cada missionário, de cada casa, que o Padre Jonas desejou famílias, famílias preservadas. Por isso que cada casal mora na sua residência, para preservar a família ali, unir o familiar. Mas tudo que a gente ganhava é dividir entre nós. Música 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 Música